Uma das principais reclamações dos moradores aqui de Rio Verde é sem dúvida o transporte coletivo. Por isso, atendendo a pedidos, a nossa equipe veio às ruas para saber quais são as principais reclamações dos passageiros. A qualidade é péssima, né? Primeiro a gente sai cedo, tem a intenção de chegar em casa mais cedo, sai a trabalho mais cedo, tem a intenção de chegar mais cedo em casa e a gente passa bastante tempo esperando. Infelizmente é um dinheiro que a gente investe que não é revertido em uma qualidade boa. A gente perde muito tempo mesmo com essa situação. Hoje a gente pode perceber que hoje está precário sobre essa questão de ter que esperar muito, tem que ter os horários, na realidade os horários não é muito conveniente, como deveria ser. Quem também não está satisfeita com o serviço do transporte coletivo é a Josiane, que estava esperando o ônibus há cerca de uma hora. Está muito caro e mudar, né? Fazer os cartões com as pessoas que trabalham, né? Porque só esses transportes tem vez que rasga, tem vez que molha, né? Que esquece no bolso. Eu acho isso. Como é que você acha que ele vai chegar aqui? Ih, lotado. Porque a hora dessa está cheio. Não é brincadeira. Todo dia, é cedo e de tarde, eu pego ele cheio. Até a vez, semana retrasada mesmo, eu entrei dentro do ônibus e teve um que quase machucou na porta. Tanto cheio que estava, que não ia gritar o motorista e eu não via. Além da superlotação e dos atrasos dos ônibus, os passageiros ainda precisam enfrentar um outro problema. Ficou mais coletivo e no feriado ter mais também, né? Porque os feriados, igual a minha mãe está internada, sábado e domingo eu nem vou vir aqui ver ela porque eu não tinha coletivo para vir, né? Você vai no ponto coletivo e demora para passar o ônibus. Primeiro, é os coletivos com o setor do Maranata. Gente, eu queria saber o porquê que eles não passam de domingo. Se todos os bairros têm, o Céu Azul tem, a Pramissão tem. O porquê que o Maranata não tem coletivo de domingo? Feriado também não tem. Eles avisam a gente que não tem os coletivos. A gente sofre aqui, gente, vocês não têm noção. Situação parecida está passando a Dona Irani, que cobra uma linha de transporte que passe na rua Piauí, do bairro Martins. Para mim fica difícil levar o menino na escola, só a meio dia, né? Dou quatro viagens, né? Levo o menino na escola, venho para casa, depois volto novamente, depois volto novamente, né? Então, para mim está difícil. A gente fica cansado, pega esse sol quente, né? E o menino fica reclamando também, porque volta a pé, né? A gente vai para Paradiu, não vai para pular, porque eu pegando aqui nessa rua aqui, de qualquer maneira vou para Humildes Furquim a pé, né? E o menino às vezes fica reclamando, porque é muito sol, muito canseiro, está com a mochila nas costas e para nós se torna difícil, né? Eles colocam um ônibus aqui, uma linha aqui nessa rua, se você vier descendo para Humildes Furquim ou na rua Piauí, aí fica mais fácil, porque a gente vai descendo de frente à escola. Obrigada. 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 Obrigada.